Ao menos 100 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas de uma pequena cidade no norte do Iraque. Segundo a agência de imprensa oficial iraquiana INA, os serviços médicos da província de Nínive registraram mais de 150 feridos no incêndio ocorrido em um salão de festas em Randânia. Esses números ainda são preliminares. Uma multidão se aglomerou diante das portas abertas de um caminhão frigorífico que transportava os corpos. Em um comunicado, os serviços de defesa civil informaram sobre a presença de painéis pré-fabricados altamente inflamáveis e em desacordo com as normas de segurança no local onde ocorreu a tragédia. As informações preliminares indicam que fogos de artifício foram usados durante o casamento, o que provocou incêndio na sala, destacou o comunicado. Obrigado. 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 Obrigado.